Onde se via a criança sozinha, com as lágrimas o relenco, fazia seus juramentos, esbanjava a devoção, com a esperança de que se cria uma nova realidade para a vida. Pedia aos santos uma caridade, talvez uma nova bondade, de uma alma majestosa, que venha salvar dos dias de dor, e assim seja seu Redentor. Obrigada.